Recicle galões de água com ideias de artesanato Um dos focos do nosso canal é trazer a vocês dicas de reciclagem variadas que lhes ajudem a transformar objetos usados, antigos ou encostados no canto da casa em peças artesanais charmosas e úteis E a dica de hoje é a reciclagem de galões de água mineral que muita gente tem e consome em casa e acaba jogando fora as garrafas por não saber ao certo como reutilizá-las Existem basicamente dois modelos de galões de água muito usados em todo o país Os de 5 litros, que não precisa ser retornado ao comprar outro E os de 20 litros, que são retornáveis e possuem validade E com cada um deles dá para fazer inúmeros trabalhos artesanais Dentre eles, os vasos Luminárias Brinquedos e muito mais O legal é que vocês podem modelar cada galão de água com um formato diferente Que além de um trabalho charmoso, ainda pode ser muito útil em qualquer ambiente Vocês podem conferir aqui ainda mais algumas imagens que mostram formas de reciclagem artesanal dos galões de água Que vão lhes ajudar a fazer os seus trabalhos em casa Vou aproveitar e deixar aqui na descrição O link de um vídeo com um passo a passo desse pocinho artificial Se você gostou dessas dicas e ideias Deixe o seu like aqui no vídeo Comente o que você faria aí na sua casa E se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Até mais! Tchau! 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 Tchau!